Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E com isso, muita gente ficou se perguntando se o Jim Carrey ia voltar, mas hoje em dia a gente já tá praticamente com a ideia na cabeça de que realmente o Jim Carrey vai voltar pro terceiro filme, beleza? Então, bora lá ler a sinopse aqui pra vocês, bora lá ler a sinopse aqui rapidinho do site do Tails Channel, beleza? Bora lá! Com Sonic, Tails e Knuckles derrotando Robotnik e seus Badniks, Green Hills foi salvo de novo, mas ainda não acabou. A equipe terá que enfrentar o que o avô de Robotnik criou, o Projeto Shadow. Quando as Esmeraldas foram destruídas em Sonic 2, Robotnik obtém as Minas Esmeraldas e cria sua própria versão metálica de Sonic, que será usada pra se vingar do borrão azul. Junto com o Shadow, Robotnik tentará ainda derrotar Sonic de uma vez por todas. Através de um portal dimensional, vários personagens, M e Big, aparecem pra ajudar Sonic. A equipe pode derrotar Robotnik antes que o mundo acabe? Fecha a... E rapaz, já começa por aí, né? Teve um pequeno erro aqui na tradução do site, né? Porque é o seguinte, as Esmeraldas tecnicamente não foram destruídas, né? Elas realmente, elas foram unificadas ali no final do segundo filme e com isso a gente já pode ver que o Robotnik, ele vai dar um jeito de criar o Metal Sonic, galera. Então, basicamente tá confirmado que Metal Sonic está em Sonic 3 no filme, além, claro, do Big e da M, beleza? A gente tem a confirmação dos três personagens, beleza? No terceiro filme do azulão. Então, basicamente, vai ter quase que a papagaia da toda, né? Vai ter M, vai ter Big, vai ter Metal Sonic, vai ter Shadow. Cara, esse terceiro filme vai ser... Cara, eu já tô empolgado, mano. Eu já tô empolgado porque, assim, eu assisti o... Pra quem não lembra, eu assisti o segundo filme na pré-estreia, né? Graças a Deus, a gente conseguiu um ingresso, né? Pra assistir o filme na pré-estreia. E, cara, o segundo filme já é aquele tipo de produto cinematográfico que você se empolga do começo ao fim. Então, a gente já pode perceber ali que ele vai fazer uma leve mistura ali, né? Do Sonic Adventure e do Adventure 2, do Sonic CD, beleza? Vai fazer uma mistura desses três jogos pra trazer aqui o terceiro filme, né? Fazer a adaptação do terceiro filme. Agora, uma coisa que me intrigou é se a tradução desse site tá errada ou não em questão dessas mini esmeraldas, né? Porque, cara, a gente não sabe como é que o Dr. Robotnik vai construir o Metal Sonic, né? Então, se eu não me engano, não é nem revelado, né? Pelo que eu me lembro da Era Clássica, não é nem revelado como que o Robotnik criou o Metal Sonic, né? Não tem detalhes dessa criação. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar essa criação do Metal Sonic no filme do Sonic, beleza? A gente não sabe exatamente como é que vai ser. Porém, essas mini esmeraldas parecem ser alguma coisa à parte das esmeraldas do caos, né? É algo que, pelo que eu pude entender, é sobre isso, beleza? Mas a questão aqui é que, realmente, a Amy e o Big vão estar em Sonic 3 o filme, galera. Isso, nosso... Cara, eu vou falar pra vocês, eu tô muito animado, rapaz. Eu vou falar aqui pra vocês, eu vou ser bem cenário aqui pra vocês. Rapaz do céu, esse terceiro filme promete. Esse terceiro filme, realmente, promete entregar muita coisa bacana e muita coisa incrível aqui pra gente, beleza? Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? O que você achou dessa notícia? O que você achou da confirmação do Metal Sonic, da Amy, do Big? O que vocês acharam dessa notícia de Sonic 3 o filme, beleza? Comenta a sua opinião aqui nos comentários. E bora lá aguardar pro terceiro filme ser lançado e pra gente ficar no hype ainda maior do que a gente já ficou no segundo filme. Rapaz, o bagulho vai ser louco! E esse foi o vídeo comentando sobre Sonic 3 o filme e sobre a confirmação do Metal Sonic, da Amy e do Big no terceiro título, live action do Azulão, beleza? Se curtiu o vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também não deixe de ser um membro aqui no canal e ter a oportunidade de pedir um vídeo, além, claro, de nos ajudar a continuar esses sonhos. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho